No último sábado, a alegria tomou conta da Record TV Goiás e de Nerópolis também. Comemoramos juntos a edição número 100 do Balanço Geral nos Bairros e o aniversário de 71 anos da cidade. Quem participou dessa grande festa pôde contar com prestação de serviços e ainda ganhar vários prêmios que fazem toda a diferença. Esse balanço geral nos bairros só traz alegria para as pessoas, viu? A gente sabe que quem tem que vir no supermercado quase todo mês, toda semana, é um gasto danado que às vezes pesa no bolso. E o Alex e a Hilda agora não vão ter mais essa preocupação, pelo menos durante um ano, porque aqui no supermercado está tico. Agora vocês vão poder vir e encher o carrinho e ir embora feliz da vida, né Alex? Com certeza, foi um prêmio abençoado, veio na hora certa, porque não está fácil, eu estou há um ano e dois meses sem receber, só meu pai. Meu pai tem muitos problemas de saúde e graças a Deus foi abençoado mesmo por Deus. Tem aquela hora que vem aqui no supermercado que tem um monte de coisa que precisa comprar, mas o dinheiro não dá, Alex? Agora não tem mais isso, né? É, com certeza, né? A gente vai no supermercado e só compra o básico, agora com certeza vamos encher o carrinho. E a dona Hilda, ficou satisfeita? Demais, não tem nem palavras. Com as noites sem dormir, pensando no primeiro dia de fazer compras no tático? Vou falar a verdade, eu não costumo mentir, mas no dia que eu cheguei lá em casa, não almocei, não dei conta de almoçar. Ele almoçou, eu não. Agora falando em almoço, agora a gente vai terminar de fazer as compras, e tem que fazer almoço lá ainda hoje, né Alex? Isso, verdade. Durante um ano, o Alex e a esposa vão poder usar o cartão Vale Compras do Tatico. É uma ajuda e tanto para essa família. Sou Alex, estou passando aqui agora o cartão Tatico para o senhor, que vale aí um ano de compras grátis da rede Tatico. O senhor pode comprar em qualquer uma das lojas, né? A que for mais conveniente para o senhor. Tudo que tiver aqui dentro, o senhor pode comprar, ok? Parabéns, faça bom uso do cartão. E tem mais gente comemorando. A dona Maria Alves vai reformar a casa com o presentão da construção. E já está escolhendo os materiais na loja da Pio 12, da Irmão Soares. Muito, muito feliz. O que a senhora vai fazer na casa da senhora com o presentão da construção aqui da Irmão Soares? Vou dar uma reformada. Porque está precisando, levei na hora certa. A dona Maria é a seguidora do Balanço Geral, né? Saiu de Goiânia, foi lá em Nerópolis ganhar. Ela tinha essa certeza que isso ia acontecer, né? Dã Maria, graças a Deus vai reformar a casa externamente que a senhora quer, né? Ela quer pintar, rebocar a casa dela e a gente vai atender ela de acordo com a necessidade dela. É um prazer enorme, Irmão Soares, dar esse presentão da construção para a senhora. São 100 edições do Balanço Geral nos bairros, fazendo muitas famílias felizes e ajudando a realizar sonhos. Fique de olho que a próxima edição é no mês que vem. Quem está precisando ganhar no Balanço Geral é só participar, que ganha sim. E é bons prêmios.